Tô te esperando. Eu também tô te esperando. Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera. O que que eu ouvi? Cinco milhões. Cinco milhões, oi. Cinco milhões, oi. Não sou obrigada nessa raba. Não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa raba. Galera, quero já começar falando assim, ó. Cai tudo. Gente, que eu quero começar a falar uma coisa séria pra vocês. Muito, muito obrigado. Isso daqui, o meu canal, é a minha realização profissional. Minha realização de vida, minha realização pessoal. É uma coisa que vocês não têm ideia de como mexe comigo. Vou até tirar o... Meu olho tá bem vermelho que eu me vi ontem. E eu tô emotivo hoje, já chorei. Eu tava gravando outro vídeo de cinco milhões hoje, então eu tô emotivo. Tirei o álcool só pra falar isso pra vocês. Pouca, quando eu abri o canal... Fala bem rapidinho, que eu já falei várias vezes. Era num momento de desespero que eu tinha acabado de ficar desempregado da televisão. Isso faz três anos, sério. E o que mexe muito comigo, Pouca, isso eu acho que eu nunca falei. Mas assim, quando eu trabalhava na televisão, não tô julgando e nem culpando ninguém não, tá gente? Porque às vezes faz parte. Eu ouvia de todos os lugares que eu trabalhava, assim... Matheus, seja menos expansivo, grita menos, seja menos gay, porque não tem espaço pra isso. Eram outros tempos também, três anos atrás. As coisas tão mudando muito rapidamente. Era errado. Mas por eu ser gay e ter ouvido isso a minha infância inteira, Eu achava que era normal ouvir isso. E foi normal, não tenho... Não tem que se calar, não tem que... É, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tenho ressentimento de ninguém. Sou grato a todos os momentos que eu passei, fez parte. Só que quando eu abri o meu canal, era um momento que eu falei assim, Vou abrir, vou fazer, até eu voltar na televisão, eu pensei, vou ficar no canal. Só que eu vou fazer do jeitinho que eu sou. Desse jeito, Pouca, de perto, ninguém é normal, né? E eu mostro as minhas loucuras, acho que todo mundo é louco. Luan, o Thiago, vocês, só que cada um tem essa loucura. E eu sou assim, sou expansivo, do nada, faço assim, do nada, eu abro meu bumbum, mostro Luan. Mas o que eu admiro é que o Matheus é o tipo de pessoa que a câmera tá ligada, ele é esse aqui. A câmera desliga, ele permanece sendo essa pessoa, ele não muda. Amiga, eu vou te consertar, eu mudo, eu me controlo na câmera. Verdade ou mentira? Mano, eu sou muito mais louco fora das câmeras, eu fico com medo do povo achar que eu sou tão louco e fico assim. Eu não acho, vocês acham isso? Manda fora das câmeras, do nada, eu abro meu olho e falo, olha. Tá louco, olha meus stories ali, o último story que ele fez. Então, ele é pior fora da câmera. Não, ok, mas tô falando assim, de personalidade. Ah, sim, sim. De personalidade. Espontâneo sempre. Espontâneo sempre, é claro, todo mundo tem que ter um controle, um limite, não pode ter lá o limite. Porque a gente não faz isso no mundo, eles são as crianças, mas isso se faz. Não tem personalidade, ele é a mesma pessoa, limites todos temos, precisamos do limite. Verdade. Porque senão, caralho! Então é isso, Pocah, tipo assim, o meu canal, a minha realização, gente, por causa de vocês, por causa do canal, eu fui parar na Globo. E eu posso falar isso, Pocah, ou, 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 Pocah, com a boca cheia de orgulho de meu e das pessoas. Assim, hoje, eu não estou na televisão porque eu não quero, porque eu tenho convite de todas as emissoras, só que eu quero voltar pra televisão, igual quando foi com o vídeo show, quando eu vi que é uma coisa que é a minha cara. Porque senão eu fico só aqui, mas o caralho eu nunca vou deixar. Então é isso, gente. Eu tenho uma paz e quando você ficou desempregada, eu acredito muito no que, quando a gente dá um passo, às vezes é necessário dar um passo pra trás, pra dar dois pra frente. Isso também aconteceu na minha vida. Eu tive uma decisão, a decisão da minha vida pra tomar, eu falava, meu Deus, e se eu der um pra trás e não der mais outros milhões pra trás? A gente fica com mil dúvidas, só que a gente tem que arriscar e aceitar aquilo, aquela experiência de vida, e tornar aquilo a sua motivação. Isso foi a sua motivação de criar o canal, de ser você mesmo, você não, você é isso. Amigo, eu tenho muito orgulho de você, de verdade. Obrigado, Pocah. Esses 5 milhões aí são os primeiros que você vai ultrapassar tudo, 10 milhões, 20 milhões, eu vou estar aqui do teu lado, sentada nesse sofá. Eu vou ser a Leste Anitta. Vamos, com certeza, todo mundo junto. JJ. Deixa eu te falar uma coisa, Pocah, eu também sou muito orgulhoso de você, viu? Gente, a Pocah, nesses 5 milhões, eu escolhi pessoas que são fundamentais pra mim no canal. Eu gravei com a Marina Rui Barbosa, eu gravei com a Pabllo Vittar, eu gravei com o Luan Santana, eu gravei com a Luciana de Menes, com a comemoração dos 5 milhões, cada um vídeo. Eu gravei com o Gabi, e eu gravei, tô esquecendo alguém, pelo amor de Deus, quem? O G15. O G15. O meu culon. Meu culpade. É, e tô gravando com você, eu quero explicar uma coisa, Pocah. As pessoas que eu convidei, são pessoas que eu admiro, o G15 e o Lom eram pessoas que eu admirava, eu não conhecia eles. O G15 é meu culpado, você sabe dele. Ele falou que ele é padrinho da minha filha. Desde quando eu tava grávida. E você, Pocah, eu tô conversando com a Pocah, você fala, Pocah, corre pra São Paulo, que vai bater os 5 milhões, eu quero você nessa comemoração. Pocah, eu sou muito orgulhoso de você, porque você é uma pessoa que, muito querida, você tem um coração muito, muito bom. Eu fico espantado com o quão boa você é. Eu brinquei aqui da Lecha e da Anitta, eu, Matheus, adoro as duas, tá gente? Só quero deixar claro que as duas são minhas amigas, da mesma forma que a Pocah é. Mas a situação como você levou tudo isso, mostra só o quão grande é teu coração. Porque a gente conversou fora das câmeras, não vou nem trazer esse assunto aqui, mas eu queria dizer, ficar claro, que assim, muita pessoa ia ficar com raiva, ia falar, não sei o que lá. A Pocah, ela foi tranquila, ela falou do coração, não sei o que lá. Você mostra, você é uma pessoa muito boa, Pocah. A cara do Thiago, falando merda. Eu quero mostrar que em momentos que a gente passa, nada na vida é só flores pra todo mundo. E em momentos que a gente passa, você mostra o quão boa você é em todas as situações. Essa situação me deixou perplexa do quão maravilhosa você é. Você, como amiga, você é uma pessoa maravilhosa. Como artista, você é completa, Pocah. Eu não tô falando... Não, do artista, não quero falar aqui, porque isso todo mundo sabe, mas falando do amiga. Pocah, você é guerreira. Você é uma mãe que faz tudo pela sua filha. Gente, no Brasil não é fácil ser mãe, ser mãe divorciada. E você mostra aí pras mulheres que você tá aí, você é um exemplo de mulher, sabe? Você trabalha, você faz tudo pela sua mãe, pela sua filha. A sua mãe saiu esses dias com brinco de maconha. Sem saber. O meu consulta, o meu mãe me ligar, falando que saiu com brinco de maconha, imagina se ela vai pra igreja. Imagina a mãe tá com brinco de maconha. A mãe saiu com brinco de maconha, o povo tá olhando pra mim estranho, peguei um brinquinho no seu da gaveta. E o meu sobrinho, ela achou que era uma estrelinha. Meu sobrinho de 10 anos falou, não, vó, essa aí é uma planta de maconha. Pocah, então é isso, eu quero deixar bem claro que eu amo muito você, eu admiro você como artista, eu admiro você como pessoa, você tem um coração muito bom. Continua assim, o mundo vai ser pequeno pra nós duas. Com certeza. A gente tá só começando, precisamos de maconha. Só começando. Estamos muito jovens ainda. Muito jovens, 20 anos nós duas, né? Então agora que passou o momento amizade, vou colocar o óculos de volta. Considero. Muito lindo. Pocah, gente, vou gravar um... O óculos é muito de rica. Amor, não é óculos, é Louis Vuitton. Tô brincando, viu, gente, tô brincando. Um nojo, mas tô brincando. Foi muito nojento. Pocah, 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 pocah. Eu tenho uma única pergunta pra você. Eu quero saber se você está namorando, mas você vai me contar no final, porque eu quero que agora, nesse vídeo, você me entreviste. Vamos lá. Eu se entreviste? É, vou falar pra você o meu básico. E você tá na minha cabeça agora. Vou falar pra você o meu básico, e aí disso você pergunta. Eu nasci em Pouso Alegre, mudei com 14 anos pra Belo Horizonte, Minas Gerais, né, os dois. Morei em Belo Horizonte muito tempo. Em um milhão de lugares. Fui fazer faculdade de moda em Milão, eu achei que eu quisesse trabalhar com moda. Eu amo moda, mas eu percebi que é um hobby. O que eu gosto mesmo é de entretenimento. Fui pra televisão, já faz uns 10 anos que eu já tô nesse meio de televisão. Três anos eu tô com o canal. E é isso, basicamente é isso. Eu nasci gay, obviamente, mas me descobri gay com... Sempre soube qual era gay, mas eu me assumi pra sociedade com uns 17, 18 anos. Perdi a virginidade com mulher. Isso, você me conta. Isso que era pra ela te entrevistar, né, lógico? Não, eu tô... Agora disso, o que você tá em curiosidade? Vamos falar sobre a sua primeira vez com um homem. Com um homem? Quando foi a primeira vez? Menina, você acredita que a minha primeira vez eu morava em Los Angeles? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Los Angeles. Mas você descobriu! Eu fui terminar a escola, o high school, em Los Angeles. E, pô, olha que engraçado. Você já foi no banheiro comigo fazer cocô, né? Que eu odeio ir sozinho. Ele abre a porta e chama, a gente quer conversar. É, aí, gente, sabe por quê? Toda vez que eu vou em boate, o meu intestino solta. Sabe por quê, pô? Porque antes de eu me assumir, eu comecei a frequentar... Eu ia escondido em Los Angeles, ninguém me conhece. Eu ia lá na época, né? Nem hoje. Eu ia e na fila da boate, como eu não era conhecido lá, eu enfrentava a fila, tudo normal. Na fila eu ficava muito ansioso. Me dava um mix de... Tipo assim, senti... Ai, sabe quando você fica ansioso? Uma adrenalina muito grande. E aí eu chegava na boate, quando eu entrava, descarregava e dá vontade de ir no banheiro. Então, acho que toda vez que eu vou na boate, no meu inconsciente, já me deixa assim. Eu sou normal, mas não inconsciente. Aí foi em Los Angeles, foi a primeira vez que eu beijei um homem. Tudo é a primeira vez. Primeira vez que deu problema no intestino. É, e aí eu voltei pra São Paulo. Eu tive meu primeiro namorado em São Paulo. Ele chamava Ricardo. Ele foi o amor da minha vida. 18, nessa época eu namorei o Ricardo. Eu mentia pras minhas amigas que ele chamava Carol. E é isso. E você, hoje tá com o Matheus, tá feliz? Pouca, muito. Tô há oito meses, né? Fazia muito tempo que eu não gostava de alguém igual o Matheus. Ah, meu Deus, tem corações aqui. O Matheus é meio oposto. Ele me traz muita calma. Ele parece muito com o marido do Thiago. E o Thiago, a gente fica rindo. Porque o Matheus é assim, ó. Amor, vamos assistir televisão. Aí a única coisa que a gente precisa é do controle. Ele esquece o controle em Itajubá. Sabe, ele é muito esquecido. Do tempo dele. O Matheus me representa. Então... Eu sou totalmente assim. Ele me irrita, por causa disso que é normal, né? Mas ele é meu oposto. Eu acho que é isso que eu gosto. Mesmo que me irrita, é que eu gosto. Que ele me traz uma calma. E ele é diferente. É gostoso de lidar com pessoas diferentes, né? Então, ele tá feliz, tá amando. E casamento? O que vocês conversam sobre? Pouca gente não conversa sobre. Eu tenho muita vontade de casar. Eu quero casar. Eu acho que o Matheus pode ser a pessoa certa. Tudo em casa. Se eu não achasse, eu não estaria namorando, né? A gente namora quando a gente acha que a pessoa é certa. Mas eu acho muito cedo pra gente falar em casamento ainda. Mas eu tenho muita vontade de ser pai antes de casar. E você adotaria, você... Como seria isso? O que vocês pensam? Ó, Pouca, eu... Pra quem não sabe, gay, óbvio, todo mundo sabe, né? Mas gay pode fazer barriga de aluguel, essas coisas. Não aqui. No Brasil não, mas... Brasil não? Tá, mas pode fazer fora. O Tami fez com a namorada, né? O Tami fez em Miami. Eu até conversei com ele sobre. Pouca, eu ia adorar ter um biológico. Mas eu quero muito adotar. Eu tenho muita vontade de adotar Matheus também. Eu penso, Pouca, que se eu tento ser uma pessoa... Minha mãe sempre fala uma coisa pra mim que eu levo pra minha vida. Ela fala assim, Matheus, quando acabou teu dia, se você morrer hoje, se chegar no céu, Deus falar assim, o que você fez pra melhorar aqui? Então, por mais que eu tento fazer poucas, pequenas coisas, todo dia que eu tento mesmo ajudar, eu quero também fazer outras coisas mais significativas. como, por exemplo, adotar uma criança que não vai ter uma oportunidade muito boa de estudos, de carinho, de amor, de atenção e de dinheiro também, né, gente? Que é importante você poder dar coisas pra criança. Então, eu quero muito poder ajudar uma criança. E você, tipo assim, eu acho lindo o que a Giovanna e o Bruno fizeram, né? Com a Titi, agora eles adotaram mais um, lindos demais. Eu acho lindo. Eles são de onde as crianças? Maui, Malaui, alguma coisa da África eles são. Eu acho que a adoção é assim, né? Tipo, eu acho que é uma coisa de alma mesmo, assim, tipo, você encontra criança e você parece que é uma coisa de outras vidas. É, 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 é uma coisa que escolhe. É, eu uma vez eu senti isso com uma criança. Foi? É, só que a criança tinha os pais dela, então eu não tinha... Não, mas a criança ficava, eu quero ir embora com você. E eu, não, amor, você não pode ir embora com a titia. Você tem a sua mamãe, você tem o seu papai. Aí ela, não, Nicole o nome dela. E ela, não, eu quero ir embora com você, minha mãe vai deixar, não é mãe? E ela, não, 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 não. Mas você sabe aquele negócio, eu chorei tanto quando eu fui embora que a menina só queria ficar no meu colo, mexendo no meu cabelo. Quando eu fui embora, eu fiquei arrasada, eu fiquei, gente, a criança, eu falei, gente, essa criança parece que era minha de outras vidas, assim, sabe? Amor, foi, podia ser alguma coisa tua muito forte de outras vidas. Sim, e ela é de Cabo Frio, sabe, de super longe. E perdi o contato, eu fiquei mal porque eu não achava o contato, porque eu perdi o meu celular. Sei lá, não sei não o nome da família, mas, gente, a Nicole que eu encontrei em Cabo Frio, sei lá, se a família um dia vê esse vídeo, eu queria muito, comenta aqui, eu queria muito encontrar essa criança, que a tia dela era minha fã, que parou pra tirar foto comigo, e eu achei incrível. Então, eu adotaria, tipo assim, se eu sentisse o que eu senti pela Nicole, um dia. Eu senti uma conexão, uma troca, assim, que eu tenho minha filha, minha filha é meu tudo, minha vida. Eu sempre sonhei em ser mãe, quando eu me tornei, quando eu tive a Vitória, eu me senti completa, assim, sabe, era tudo o que faltava pra mim. Você é uma mãe saudável, não é pouca? Ah, eu sou louca pela minha filha, eu amo minha vida materna, minha filha tem três anos, e... Uma espoleta. Espoleta demais, inteligente, altíssima. A Vitória era tudo o que faltava na minha vida, sabe? Eu costumo dizer que nem toda mulher precisa ser mãe pra se tornar mulher, eu precisei. Eu era muito imatura, eu era irresponsável à beça, eu, tipo, enxergar, tipo assim, por exemplo, meu trabalho. Eu, como foi tudo muito rápido na minha vida, assim, sabe? Eu não me preparei pra poder ser cantora, não fiz nada, foi tudo muito rápido. Eu só fui enxergar que o meu trabalho, tipo, que a minha carreira era o meu trabalho, e eu precisava ser responsável e trabalhar de noite a noite a dia por aquilo, depois dela, porque ela é 100% dependente de mim. E o meu querer de dar o mundo, eu queria dar o mundo pra ela, então todos os dias, às vezes, eu me sinto fraca, desanimada. A Vitória é tudo que reacende, assim, a minha vontade de viver, de lutar. E faz de usar o nome, né? E era Vitória. Eu sempre achei que quando eu tivesse um filho, eu seria Maria Eduarda. Eu tenho vontade de colocar Vitória se você tiver uma filha. Vitória Maria. Eu acho lindo. Galerinha, antes de acabar, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia, às 1, às 5 e às 8. Tá, e pra finalizar, as minhas perguntas, agora 5 milhões, o que você almeja depois disso? O que você pensa pra sua carreira? O que você tem preparado? Mana, vamos lá. Eu quero voltar pra televisão, igual eu falei, quando eu achar uma coisa que eu me encaixe. Não vou largar o canal por nada. Isso. Não vou largar o canal. Quero muito agora bater a meta de 10 milhões, porque o canal hoje, além de ser todo esse meu amor, a minha vida, tudo, é o meu meio de trabalho também. Então, eu quero crescer minha família, a família do canal, que eu digo. Eu quero fazer vídeos diferentes, tô pensando em quadros novos. O Luan chegou agora, agora eu tenho o Luan também, faz parte com a Joyce. Amo. Tenho 5 editores. Quero deixar aqui meu agradecimento pra todo mundo que trabalhou, que trabalha no canal, todo mundo que apoia as minhas loucuras, que é muito importante. Desde a pessoa que vem aqui gravar comigo, pessoas como vocês, desde os loucos que assistem as minhas loucuras, desde as pessoas que trabalham comigo, eu acho que ninguém tem sucesso sozinho. Todo mundo precisa de uma base pra ter sucesso. Ninguém faz sucesso sozinho. Eu falo, muitas vezes eu fico falando, eu, 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 todos nós, porque eu tô dando entrevista de mim, mas eu quero deixar claro aqui que eu não faço nada sozinho. É... E gratidão é... É tudo. Pra acabar, eu vou perguntar, porque o canal é meu, você está namorando, meu anjo? Ah! Tô aí, né? Tô aí. Tô aí. Que caso sério? Não, eu tô namorando. Tá namorando. Somos mulheres comprometidas! Eu tenho mais perguntas pra fazer sobre isso, mas agora vai ser no próximo vídeo. 15 curiosidades de pouca, fica aí ligado, que ainda é de comemorações aos 5 milhões. Então deve sair amanhã, ou hoje à noite. Fica ligado aí nos vídeos. Tchau, gente!